Eu sou Cleo Aniola, né? E hoje eu queria trazer uma mensagem rápida para você. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, e não para os santos. Doentes somos nós e todos os dias precisamos de uma cura. Precisamos de uma libertação da nossa vida. E dependendo de religião, há o Deus só que muda a história de um homem, que se chama Jesus. Eu queria perguntar para vocês que no dia de hoje você já falou de Deus. Se você já teve aquela coisinha de chegar perto dele e dizer Deus, obrigado pelo dia. Deus, obrigado por estar aqui. Porque muitas vezes nós nos levantamos já reclamando na vida. Nós levantamos, murmurando das situações que acontecem com a gente. Esquecer eu de agradecer Deus. Nesse momento há tantas pessoas nos hospitais morrendo de câncer. Tantas pessoas que queriam a cura e tem tanto dinheiro. E queriam dar todo o seu dinheiro em troca da saúde. Estão morrendo aos poucos porque eu faço evangelismo em hospitais. Nós temos casos difíceis. Eu quero dizer para você que aquele colar não vai me trazer salvação. Eu que estar na minha unha não vai tirar a minha santidade com Deus. Eu me arrumar como uma mulher de Deus não vai mudar a minha história perante o Senhor. Mas sim o meu caráter de ser uma adoradora de Cristo. O nosso caráter é que verdadeiramente o Senhor é a grande vitória. O Senhor é que você diga eu não vou ao tempo de adoração que pode ser uma igreja católica, uma igreja elogélica, porque o irmão errou, porque o irmão pegou, porque o irmão falhou. Então você não está olhando para Cristo. Você está olhando para os lentes do seu irmão. Você está olhando para as falhas do seu irmão. Então você está olhando para Cristo. Por causa disso, muitas vezes você perde as mesmas que Deus vai dar para você. Eu quero dizer para você que o homem não pode mudar a sua história. A Bíblia diz, maldito homem que confia com o homem na força do céu, o braço. O braço que você tem que confiar é o braço de Jesus, porque ele vai te acolher. Ele vai te guiar. Ele nunca vai te abandonar. Esse Deus é que muda a minha história e a sua história. Aprendermos a sermos verdadeiramente sujeitos. E nos milharmos a presença do Senhor. Se você não orou, eu queria orar com você nesse momento agora. Vamos orar? Vamos orar com Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, as minhas falhas e os meus erros. Deus amado, meus poderosos, não. Eu sei que erro a cada instante, Senhor. Mas a tua palavra diz que o tipo de não sermos consumido é que a tua misericórdia dura para sempre. Pai, abençoa cada pessoa que está dentro desse ônibus hoje. Guarda, livra de todo o mal. Repreende toda a sua cilada de Satanás, toda a obra contrária. Pai amado, Pai poderoso e santo, abençoa os nossos filhos, Senhor. Tira do vício das drogas, meu Pai. Aqueles que estão no presídio, Deus amado, Deus poderoso e santo, que o Senhor venha atrapalhar na vida deles, meu Pai. Traga libertação e mudança. Pai amado, Pai poderoso e santo, a nossa geração clama por ti. A nossa geração clama por libertação. A nossa geração clama, meu Pai amado, por um milagre. Deus poderoso e Deus santo, ajuda, meu Pai amado. Aqueles que necessitam, meu Pai, verdadeiramente de uma cura, de uma mudança. Pai amado, Pai poderoso e santo, o dia de hoje, Senhor, te clamamos e te pedimos e te agradecemos, porque o Senhor é bom. E o motivo de não sermos consumidos é a Tua misericórdia. Amém, meus amados irmãos? Vocês podem dar uma salva de palmas para Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Deus é Deus, independente de qualquer circunstância. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai. Nesse momento, Pai, todos nós que estamos nesses ônibus, colocamos o Senhor. Esses dois que estão presos, sabe, da CBP. Pai amado, eu não vou dizer o nome, mas ela já me falou, Senhor amado. Deus poderoso e santo, Senhor, entram lá, meu Pai. Aquela casa personal, aonde, Senhor amado? Ali nós fazemos trabalho também de evangelismo. Pai poderoso, Pai santo, repreende todo o mal, Senhor. Guarda eles ali dentro, Pai. Pai amado, que o Senhor venha trazê-los de volta, meu Pai. Para fora, para a rua. Mas liberta-nos através da Tua palavra. Pai, guarda eles ali, livra de todo o mal. Abençoa a Tua filha, guarda ela, livra, meu Pai. Dá ânimo, repreende toda a enfermidade, toda a angústia, toda a opressão. É o que nós pedimos hoje, em nome de Jesus. Acreditamos, meu Pai, que ela vai testemunhar essa vitória, meu Deus. Que ela está recebendo aqui, dentro desse ônibus, agora. Porque todos nós oramos e clamamos, meu Pai. A libertação e a cura e a vitória na família dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém.